No Nordeste Mineiro, morreu na manhã dessa quarta-feira em um hospital no Vale do Mucuri, a mulher atropelada por um caminhão na região central de Toflotone. Oh meu Deus! Deixa eu chamar o Fantone Peço. É ela que estava nessa bike, ô Bebeano? Ela que estava na bike, será? Fantone que vai contar aqui, né? Ô Fantone, pelo amor de Deus, que tristeza, hein? É, Nicometto, tristeza realmente, uma situação incomum, difícil a gente registrar aqui acidentes com vítimas fatais, principalmente no centro de Toflotone, igual foi a Avenida Luiz Boale, no centro da cidade, próximo ao centro comercial, popular, próximo também à prefeitura, numa área que tem pelo menos três pistas para os veículos e está bem sinalizada. Mas o que aconteceu, Nicometto? É o que a polícia está em apuração nesse momento. O fato é que a senhora Ana Luíza Pereira dos Santos, de 64 anos, segundo informações, ela tentou atravessar a pista da Avenida Luiz Boale na tarde de ontem, por volta de 4h30 da tarde, e entre os carros, em determinado momento, não se sabe o que, como, ela acabou sendo atropelada pelo caminhão. O motorista do caminhão estava em baixa velocidade, ele disse que, ele contou à polícia que simplesmente ouviu um barulho no baú do veículo e quando parou para verificar o que era, já encontrou a mulher caída, sendo amparada por uma transeonte que acionou o SAMU, levou a mulher, a dona Ana Luíza, para o hospital, mas, infelizmente, Nicometto, foi uma surpresa. A gente esperava que, realmente, o tratamento dela desse certo, que pudesse salvar a vida dela, mas, infelizmente, isso não aconteceu. E aí, Nicometto, nós estamos, inclusive, preparando uma matéria logo mais do MG Record com o pronunciamento das autoridades, da Polícia Militar, o setor de trânsito da Prefeitura, mas, Nicometto, o que a gente pede é que as pessoas tenham atenção, os motoristas também, porque a convivência pacífica entre os usuários das vias em Teoflotone é importante para a vida. O que aconteceu, vamos deixar por conta das autoridades para poder apurar. O que pode ser feito para evitar esse tipo de situação, Nicometto, é justamente os motoristas dirigir com aqueles conceitos da direção defensiva e é aquela situação que vem aí, daqui a pouco nós vamos entrar em mais uma campanha de trânsito, mas é importante que todos tenham atenção com todos para evitar esse tipo de situação. Nicometto é, realmente, uma situação no centro de Teoflotone, uma situação inusitada, um acidente com vítima fatal. Muito triste, muito triste. Quis demais. E o Fantônio? Nossos sentimentos familiares aí. Dá uma pancada decorrente de um caminhão, uma máquina dessa aí. Dificilmente a pessoa fica bem, né? Ô Fantônio, você continua comigo aqui para falar de outra situação aqui, porque uma mulher agredida pelo companheiro, ela conseguiu escapar. Pode tirar essa imagem aí, ô bebê, por favor? Vamos lá. Obrigado.